Música Deixa eu compor o lindo pra você Não sei a hora de você chegou Onde você foi, assaltado foi Esplacaram ele até o chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sazerdote fingindo que não saiu Estava com pressa, tinha prioridades Mas só dava por isso era a verdade No mesmo lugar vai passar um deprita Quem sabe uma canção pra Deus Ele cantou, dizendo eu te amo Acima de tudo, mas como assim mesmo Ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor E com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caindo pelo chão Continuou Glória a Deus 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 Deixou as mãos, terra do acerte, mil e sós querida, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o moço maritão de você cuidou, ele não orou. Graçou na aparência, é o que você tinha pra oferecer, não importa se existe aqui alguém caído. O moço maritão, ele vai aparecer, você é o cheiro que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor, você é precioso, mais raro que ouro por um dia eu vi, se você desistiu Deus não vai desistir. Eu estou aqui pra eu te levantar, se o mundo te fizer cair.